Boa tarde a todos, a todas. Prazer de estar aqui. Muito obrigada a todas também por estar do outro lado, nos acompanhando nesta viagem, por estar sentindo incrível. Eu sempre tenho muito para oferecer. Meu nome é Natália, sou parte do equipe de coordenação de mercados internacionais do Instituto Nacional de Promoção Turística da Argentina, do IMPROTUR, que faz parte do Ministério de Turismo Forte da Argentina. A verdade é que para nós é um prazer fornecer este tipo de ferramentas de vendas, de treinamentos. A gente sabe que estamos num momento muito difícil, temos muitas dúvidas, muitas preocupações. Ninguém sabe com certeza como vai ser a retomada, como vamos voltar, como vai ser essa nova normalidade, como vai ser esse novo turista, esse novo viajante, que com certeza vai ter e vai precisar de coisas diferentes. A gente tem que estar prontos, sem dúvidas. E a Argentina está trabalhando muito, como sempre, o setor público, o setor privado, tentando fornecer ferramentas, tentando preparar e ficar prontos para quando esse turista novo chegue à Argentina. Então, estamos trabalhando nos protocolos de segurança, de higiene, de saúde também. Todos os estados da Argentina, mas dentro do Ministério de Turismo e Esporte, estamos trabalhando em conjunto com o setor privado, com os operadores, com as diferentes associações, com a Câmara Argentina de Turismo, com os prestadores de serviços. e também achamos que esse tempo, que as pessoas estão um pouco mais em casa, pelo menos aqui na Argentina ainda estamos em casa, estamos ficando em casa, sem sair faz muito tempo, estamos nos cuidando e achamos que é uma boa oportunidade para se treinar, para estar capacitados, para estar prontos e aprender ainda muito mais, muito mais, porque sabemos também que esse valor que o agente de viagem, o operador, o trade tem, essa atenção que vocês têm, atendimento que vocês têm com os clientes. Então, por isso que a Argentina está organizando esse tipo de treinamentos, já começamos faz tempo, no mês de março, fornecendo diferentes tipos de treinamentos, esse especificamente é da Argentina, lógico, mas também temos algumas rotas, alguns roteiros de vinho e gastronomia. Sabemos que este é um produto top em nosso país, a Argentina tem muito para oferecer dentro desse segmento, então por isso que organizamos esse treinamento, esse treinamento que achamos vai ser muito interessante para vocês, para poder oferecer dentro dos roteiros tradicionais, mais algumas outras opções focadas no vinho e na gastronomia. Eu queria apresentar a nossa palestrante, a nossa capacitadora, que é verdade uma honra ter ela conosco, a Diana Arias. Boa tarde, Diana. Bom dia para a Argentina, boa tarde para todos vocês. Sim, boa tarde para os amigos de Portugal, muito obrigada, Natália. É sempre uma paixão acompanhar esses webinars e uma paixão falar da Argentina. Muito obrigada. Não queríamos esquecer de agradecer muitas pessoas que, para aquelas pessoas que foi possível, esse webinar, esse treinamento, a nossa coordenadora de vinho e gastronomia da Argentina, do ImproTour, Mercedes Blase, que está nos escutando, acompanhando também nesse treinamento, as coordenadoras do mercado europeu, Gisela March, Antonella Filippetti, Nicolás e Ariel, que também estão nos acompanhando e formam parte, só parte do equipe de coordenadores de mercado do ImproTour. Também agradecer a Embaixada Argentina no Portugal, que também organizou, acompanhou, ajudou muito na convocatória e foi também parte desse webinar, muito obrigada. E a Casa Argentina Latinoamérica, também latino-americana, que também organizaram, convocaram aos agentes de viagens, aos operadores, agradecemos muito também o apoio. Vamos assistir a um vídeo viajando de casa, um vídeo da Argentina, vamos começar a viajar um pouquinho pela Argentina, pela Argentina, e vamos deixar vocês, em Tau, viajando com esse vídeo por todo o nosso país. Hoje te invitamos a que viajes. Sim, escutaste bem. A que viajes com a mente. Que cierres os olhos e te veas em um avião, viajando a esse lugar que tanto soñaste. Que linda sensação, não? De liberdade, de aventura, com essa adrenalina de conhecer uma maravilha natural. Montaças, lagos, salinas. Sentir a sensação de caminhar sobre um glaciar ou de chegar ao fim do mundo. Tudo está em teu mente. Podés chegar, só tens que soñarlo para que pronto se haga realidade. Desde a tua casa, só, em família ou com amigos, porque, aunque estemos distanciados, hoje estamos mais perto que nunca, soñando um mesmo sonho. Viajá desde a tua casa. Nossa, que país lindo que temos, né? Argentina é incrível. Lindo mesmo. Vamos começar, então? Depois de ter visto esse vídeo, na verdade, vocês podem ver que a Argentina tem muitas viagens numa só. Um país que apresenta enormes contrastes, esses contrastes que fascinam, aos viajeiros. E são contrastes de paisagens bem diferentes. Desde geleiras, montanhas, vales, planícies, rios calmos, lagoas, florestas férteis, praias, palécias e grandes urbes também, né? Mar. é um país que oferece múltiplas possibilidades para desfrutar do patrimônio máximo que é a natureza. Então, pra nós, como destino, é muito importante promocionar e comunicar os produtos que achamos são transversais dessa oferta cultural e de natureza. Porque achamos que a sinergia desses produtos converte ao destino numa oportunidade o ano todo. porque nós sabemos que os brasileiros estão agora na procura constante que vai muito mais das belas paisagens. Então, essa sinergia desses produtos pode fazer com que as pessoas resolvam estender a estadia. Talvez com esse desejo de conhecer uma adega além dos atrativos turísticos tradicionais. Então, dá pra vender mais algumas noites. a hospitalidade da mão da experiência gastronômica achamos que são fundamentais para superar as expectativas desse novo viajeiro. E tudo isso então ajuda para trabalhar a sustentabilidade do turismo em geral. Nossa ampla oferta gastronômica é resultado desses contrastes. Mas também vocês sabem que a Argentina é um país feito por imigrantes. Então, neste percurso vamos descobrir as propostas que cada região tem para oferecer e cada uma dessas regiões além de nos dizer a respeito do lugar vamos levar pelas rotas do vinho porque nós achamos que as experiências em torno daqui a nossa bebida nacional são produtos que vale a pena incluir em todo o roteiro em toda a visita para a Argentina. Então, nosso país com mais de 3 milhões e 800 mil quilômetros quadrados de superfície está turisticamente dividido em 6 regiões que são essas aqui Buenos Aires cidade e província de Buenos Aires Córdoba no centro do país litoral da Argentina aqui em verde clarinho depois quando a gente falar dos atrativos e das rotas do vinho de cada região vamos dizer exatamente quais são as províncias que compõem elas. Temos o norte da Argentina aqui também depois temos a região de Cuxo com 3 províncias e a sempre bem famosa e conhecida Patagônia. A conectividade é ótima um país com semelhante extensão precisa de uma boa conectividade sendo a cidade de Buenos Aires capital do país a entrada principal mas daí então podemos ir para todos os pontos da Argentina não somente desde Buenos Aires é muito importante saber que se os viajeiros estão visitando outros lugares eles não precisam cada vez voltar para Buenos Aires para ir para os outros senão que desde a Patagônia podem viajar direto para Cuxo podem viajar para o norte podem viajar para o litoral também. Nos últimos anos a Argentina desenvolveu a sua produção vitícola melhorando tanto na oferta quanto na qualidade com mais de 220 mil hectares cultivadas que nos posiciona no quinto lugar entre os países produtores de vinho do mundo logo de trás da França Espanha Itália e os Estados Unidos na Argentina temos adegas localizadas por cima dos 3.400 metros de altura no norte agora vamos ver na província de Jujuy mas também as mais astrais do mundo na província de Chubut na Patagônia e mesmo que a maioria dos viajeiros cheguem em busca do Malbec nós temos muito mais para oferecer em questão de vinhos nós acreditamos que o diferencial do vinho argentino é a identidade e o que satisfaz as exigências dos consumidores curiosos que vêm em procura de sabores novos vamos começar então com a região do norte sempre vocês vão encontrar as palavras que são as que definem a região se nós temos que falar em sinônimos então sou cor história tradição e nas fazendas mais altas aqui no norte nós temos a beleza dos vales das quebradas e também tomamos a isso a cultura ancestral muitos rituais excelente gastronomia hospitalidade um clima ensolarado e seco que é ideal para a produção de vinhos de altura então aí temos a região do norte composta pelas províncias de Jujuy Sauta Tucumã Catamarca Santiago del Estero La Rioja para chegar nesta região podemos voar desde Buenos Aires duas horas apenas para chegar talvez na cidade que é base para conhecer todas as maravilhas do norte a cidade de Sauta uma cidade bem antiga de arquitetura colonial vocês podem ver essa maravilhosa catedral que está nos mostrando a imagem e também vejam então Sauta localizada aqui bem do lado da catedral temos esse outro prédio que oferece um dos atrativos culturais principais da cidade que é o Museu de Arqueologia de Alta Montanha quando no ano de 1999 se acharam três crianças congeladas da cultura em Caica junto com todo o enxoval de ouro e prata e um dos pontos que não podemos deixar de conhecer aí temos algumas imagens desse museu um ponto científico assim dos mais importantes do século XX outro passeio que dá para fazer saindo da cidade de Sauta um passeio de dia completo é o chamado trem às nuvens vamos de ônibus por uma estrada chegamos num povo pequeno chamado San Antonio de los Cubres e de lá pega-se o trem que faz então essa viagem por esse elevado de 63 metros de altura essa ponte de mais de 200 metros de comprimento aproveitando também conhecer o artesanato do lugar e se da cidade de Sauta nós vamos 180 quilômetros para o sul em direção a Cafajate que estou mostrando aqui atravessando essas paisagens com erosão de muitos anos de vento vamos chegar num ponto principal dos chamados Bales Cauchaquias esses Bales Cauchaquias atravessam três províncias da Argentina Sauta Tucumã e Catamarca neste caso estamos então viajando umas duas horas e meia desde Sauta para chegar em Cafajate se da cidade de Sauta vamos não para o sul mas vamos para o norte passamos para uma outra província vizinha que é Jujui e lá em Jujui temos um patrimônio da humanidade a quebrada de uma uaca são 155 quilômetros dá para chegar desde Sauta mas também da cidade de São Salvador de Jujui e aí temos essas paisagens lindas como esta do povoado de Purmamarca com o chamado Morro das Sete Cores e apenas 72 quilômetros vejam como muda a paisagem desse morro dessas montanhas coloridas em apenas duas horas e meia passamos para essas planícies onde as pessoas podem inclusive participar da colheita de sal agora uma estrela quase recente recentemente descoberta da quebrada de uma uaca essa outra montanha fica 25 quilômetros ao norte da cidade de uma uaca então mais uma vez quero marcar o contraste de paisagens em poucas horas passamos de bales verdes até planícies brancas até essas montanhas de muitas cores como essa aqui que se conhece como das 14 cores e se vamos novamente para o sul da região do norte passamos de Salta para Tucumã um dos pontos mais lindos que está apenas umas 3 horas entre Cafajate e Tucumã aqui na província este povo chamado Tafi del Vaje que oferece como possibilidade de atividades turísticas cabalgadas curtas de várias horas de alguns dias também na mesma província de Tucumã apenas 52 quilômetros ao sul de Cafajate nós temos saído do sul da província de Salta de Cafajate ainda mais 52 quilômetros para o sul mas na província de Tucumã chegamos neste ponto arqueológico centralíssimo chamado ruínas de Quilmes então podemos misturar paisagens belas história história arquitetura e vamos continuar ainda mais para o sul saímos de Tucumã passamos para a província de Catamarca onde numa região de vulcões mais 200 vulcões a erupção de vários deis provocaram que se formasse esse campo de pedra pomes um lugar que parece de outro planeta e então faz parte dos atrativos que podemos misturar com as rotas do vinho e da gastronomia e apenas para mostrar alguns porque cada província tem muito mais desses que nós temos nas imagens e ainda continuamos para o sul última província da região do norte chegamos em La Rioja outro patrimônio da humanidade vejam onde ele está localizado aqui com essas enormes paredes rochosas de 150 metros de altura e bem perto quase do lado menos de uma hora de viagem eu vou sair um pouquinho do mapa aqui de La Rioja vou passar aqui mesmo que esse ainda não tem nome porque pertence a outra região que é Cuxo mas eu queria dizer que uma hora de diferença de Talampaxa chegamos em outro ponto que vou mostrar daqui a pouco que é o parque provincial Istiwalasto são centros paleontológicos que também permite acompanhar a rota do dinossauro além das rotas do vinho mas se voltamos um pouco para o centro da região e de Tucumã não vamos para o sul mas vamos para o leste chegamos na província de Santiago de Lesteiro lá temos uma cidade chamada Termas de Rio Hondo que é o centro de spa principal de Latinoamérica com mais de 14 leções de águas mesotermais que os hospedos podem aproveitar tanto nos hotéis quanto em outras locações perto da cidade agora toda essa região do norte é muito conhecida pelas tradições pelas danças pelas músicas nós chamamos de penias esses encontros espontâneos onde as pessoas vão se encontrar para dançar para compartilhar com músicos de cada lugar pratos da gastronomia e também conhecer nossas danças e nossas músicas isso é muito destacado lá na região do norte agora então aqui aparece uma coisa interessante vejam que praticamente todos esses estados ou províncias como chamam em Portugal também províncias estão conectados por uma estrada que um produto turístico é a mesma que é a rota 40 uma rota de 5 mil quilômetros que nasce no sul da Argentina na Patagônia e vai perto do limite com Bolívia lá na fronteira norte da Argentina então muitas dessas adegas que nós vamos começar a falar agora estão perto da ruta 40 ou na ruta 40 ou conectadas por outras estradas menores mas o que eu quero dizer e remarcar dessa região do norte é que todos esses atrativos turísticos estão super perto das adegas dá pra fazer esses passeios tradicionais e adiar mais uma adega mínimo em cada um deles vamos passar por um mapa então que deixe os pontos principais se nós vamos sair por exemplo de Jujui lá na quebrada de Umahuaca que já tínhamos falado e vamos dizer que aqui está a mais alta adega do mundo por cima dos 3400 metros aliás 3429 metros de altura num povo que chama-se Uquia e então podemos visitar essa quebrada fazendo alguns passeios por exemplo acompanhados de llamas podemos fazer uma caravana de llamas como eu disse podemos participar na colheita do sal e também fazer cavalgadas num setor verde da província chamado de Xungas agora se vamos falar da gastronomia se vamos falar da rota do vinho aqui bom nos vales cauxaquis saltenhos vamos agora passar para salta podemos visitar várias dessas adegas na rota 40 no caminho que vai de salta para Cate e de Cate para Cafa Chate são umas duas horas aproximadamente duas horas e meia de salta para Cate e leva mais um pouco mais umas três horas chegar em Cafa Chate algumas das adegas que estão lá no caminho tem uma tecnologia de última geração mas outras são pequenos empreendimentos familiares a característica dos vinhos saltenhos é que toda essa região do norte tem uma grande amplitude térmica de às vezes mais de 20 graus de diferença entre o dia e a noite isto faz com que de noite as viseiras descansem melhor para aproveitar o sol do dia seguinte para fazer uma melhor fotossíntese então através de um céu muito limpo o sol chega mais nitidamente e isto dá mais açúcar às videiras e uma maior graduação alcoólica vejam que os vinhos saltenhos os mais leves são de 13 ou 14 graus e por isso são bem intensos tão intensos que são chamados de vinhos pretos são muito perfumados de muito volume na boca mas também isto tem que ver com o solo da região porque o solo é de pedra e areia e isto faz com que o água não fique fixa lá senão que filtra-se e as raízes das viseiras apenas se molham por isso as uvas são mais pequenas chegando em Cafachate aí temos por volta de 15 adegas uma ao lado da outra praticamente e sem dúvida o vinho da região é o Torrontés o Torrontés saltenho está considerado o melhor do mundo é um vinho muito fresco com muito aroma e que marina muito bem com as comidas bem temperadas do lugar porque a região do norte tem sabores com essência milenária que falam do legado de tradição culinária angino-incaica são pratos e comidas com muita personalidade e de antigas receitas a base de milho batata angina carne secada ao sol que nós chamamos de charque essa cozinha norteia estimula muito os sentidos dos viajeiros e nos acompanha durante o percurso todo porque em cada uma das cidadezinhas que a gente pode conhecer andando por aqui se oferece pão doses caseiros queixos produzidos com técnica cerveza mais cabritos assados e a rainha da região as empanadas se falamos de carne no norte vai ser quase sempre carne de liama mas também estão as humitas os queijos de cabra e entre as bebidas por fora do vinho o chá de folha de coca que é utilizado para evitar o mal de altura e como curiosidade a chicha que é uma bebida alcoólica produzida de farinha de milho e água que se deixa fermentar em panelas de barro falando de doces na hora de sobremesa no norte todo o mel de cana os pequenos pastéis de caixote os gasnates que é uma massa recheada com doce de leite as noices confeitadas e os alfajores aqueles biscoitos recheados de muita coisa mas aqui no norte os alfajores de quinoa um cereal são assim irresistíveis mas se vamos continuar para o sul vamos deixar cafachate e passamos de novo para Tucumã lá temos uma adega que é uma adega comunitária quer dizer é uma adega que é administrada pelos descendentes da comunidade aborígen local isso faz com que tenha também um sentido patrimonial muito importante e se de Tucumã que são os vinhos mais novos passamos de novo para Santiago de Lesteiro aí vocês veem que temos uma cidade chamada Robles onde existe uma adega inaugurada o ano passado e esta adega é testemunha das primeiras videiras que chegaram na Argentina lá pelo ano de 1556 sabe que as primeiras videiras chegaram da mão de Colom pelas Antilhas depois passaram para México para Peru e do Chile chegaram para essa nossa região depois vamos sair então de novo para a província de Catamarca e aí temos uma cidade e um vale chamado Tinogasta um famoso vale vinícola onde na época da Vindima fim de fevereiro começo de março se faz a colheita nos dias de lua cheia então também as pessoas podem participar e se continuamos então de novo para a província de La Rioja aí temos duas cidadezinhas bem próximas uma de outra uma chamada de Chilecito e outra chamada de Fama China aonde também temos o Torrontês lembrem que é esse branco frutado floral fresco ideal para beber o ano todo e excelente para acompanhar a gastronomia local esses vinhos produzidos aqui na região de La Rioja são de muito carácter e de muita estrutura eu diria vamos então passar para algumas imagens dessa rota do vinho vocês podem ver aqui uma moderníssima de tecnologia assim de última geração que está no Vale Caixa aqui Saltenho comparando com esses empreendimentos mais familiares mas que também a gente pode acompanhar como são as pessoas que moram no lugar os costumes as tradições podemos almoçar nessas pequenas adegas e também algumas que oferecem hospedagem e as paisagens sempre as paisagens que vão mudando de um lugar para outro aqui temos os cardões também indo para aquele trem das nuvens passa-se pelo parque nacional dos cardões que também faz parte do charme do lugar e aqui essa adega comunitária que eu tinha falado na província de Tucumã aquela administrada pela comunidade aborígen do lugar embora empanadas vamos encontrar em todas as províncias da Argentina é difícil dizer em qual delas é a mais saborosa também quando a gente vai em procura dessas adegas do norte se vamos no mês de março ou abril podemos ver esses pimentões que são postos para secar ao sol isto dá para ver na cidade de Cati e tínhamos falado então da tradição incaica esses ensopados agora que nós estamos aqui não vocês mas nós estamos aqui no inverno são pratos que acompanham muito os vinhos do lugar clima subtropical da região do norte fazendas de clima quente localizadas como já tínhamos dito na altura o que faz com que os vinhos sejam concentrados em aromas e cores para não esquecer os vinhos que falamos os que se destacam torrontês mas também cabernet sovinhão e malbec e receitas que destacam humita tamau cabrito doces enlatados e o que vamos trazer de lembrança nas malas quando voltarmos dessa região do norte pimenta salame mas salame de liama algum artesanato poncho e alguns artesanatos em barro também vamos passar agora para Patagônia agora vocês vão dizer por que vamos do norte para o sul da Argentina deixando o resto do país no meio justamente por que nós queremos marcar esse contraste das paisagens entre as adegas do norte e as mais austrais do sul Patagônia vocês sabem que é uma região dominada pela cordilheira dos Andes a região mais austral da terra e que tira o fôlego com os bosques de sonho lagos vulcões glaciares reservas de fauna únicas com um clima frio e úmido nos Andes e frio e seco na região central com uma temporada de neve que vai de junho até finais de setembro e também regiões de lagos ou de geleiras como em El Calafate ou o fim do mundo aqui em Terra do Fogo uma beira marítima onde temos península de Baudés uma reserva faunística que vamos falar também e outras localidades que oferecem atrativos únicos como Puerto Madryn já vamos ver porquê e Punta Tombo Patagônia está então conformada pelas províncias de La Pampa Neuquén Rio Negro Chubut e Santa Cruz e se vamos ver algumas imagens dessa região dos lagos são duas horas de vor entre Buenos Aires e Bariloche Buenos Aires Bariloche duas horas de vor temos depois uma hora 45 entre Buenos Aires e Treleu para chegar em Península Valdés umas três horas de Buenos Aires até El Calafate em Santa Cruz e umas três horas e meia então de Buenos Aires até Ushuaia mas essa região dos lagos patagônicos é de uma beleza paisagística única porque tem muitos parques nacionais com lagos cristalinos e por exemplo um dos passeios que podemos fazer estando na cidade de Bariloche é essa península chamada Liao Liao com mirantes lindos e apenas 80 quilômetros de Bariloche depois de ter passado pelos centros de esquí de Bariloche o mais perto que fica a 20 quilômetros da cidade a 80 quilômetros de Sia numa província vizinha de Bariloche fica na província de Rio Negro e esta outra cidadezinha que eu quero falar Vixa Langostura na província vizinha que é Neuquem esta Vila Langostura é muito charmosa possui tudo que se precisa para viver uma experiência turística em família o ano todo eu diria que é uma pérola da Patagônia Neuquina com postais de paisagens incríveis um centro de esquí também do Chiqui que temos lá em Vila Langostura que chama-se Cerro Baixo agora se vamos fazer essa viagem de Buenos Aires até a província de Chubut chegamos na cidade de Treleu e daqui fazemos por terra 60 quilômetros até Península Baudez então um dos atrativos principais entre junho e dezembro é a chegada da baleia franca austral estas baleias de quase 15 metros de comprimento 40 45 toneladas de peso as empresas que oferecem a vistagem de baleias estão localizadas sem exceção em Puerto Pirámides a uns 100 quilômetros da cidade de Puerto Madre outro dos atrativos então já na província de Santa Cruz estamos aqui chegamos em El Calafate depois de 3 horas de voo e outros 80 quilômetros por terra desde Calafate até o Parque Nacional Glaciares o maior parque nacional que nós temos na Argentina por cima das 700 mil hectáreas para ter nossa esse espectáculo das geleiras as geleiras que às vezes são muito potentes como se fosse um trovão vão caindo em blocos enormes dá para percorrer esse lugar através das passarelas ou pegando embarcações ou também caminhando por cima do glaciar e daí vamos ainda mais para o sul eu tinha dito 3 horas e meia de Buenos Aires até chegar aqui quase onde o mundo termina chegamos na cidade mais austral do mundo uma cidade que começou lá no final do século XIX que teve uma prisão que agora é um museu e que dá para conhecer apenas 8 quilômetros do centro da cidade o trenzinho do fim do mundo que é a melhor maneira de chegar no Parque Nacional Terra do Fogo então a gente ainda quer ir mais longe mais para o sul saindo de Ushuaia entre novembro e abril de cada ano é a temporada de viagens para a Antártica são mil quilômetros de Ushuaia até a Antártica e são uns dois dias de navegação podem ser feitos em embarcações com capacidade para 300 pessoas máximo ou também embarcações de menor tamanho e como é a gastronomia dessa região toda? Bom assim vocês podem ver aqui uma foto da estrela do lugar que é o Cordeiro Patagônico mas é bem variada porque o sabor das profundezas do oceano chega aqui a mesa vestida de mexilhões caranguejos merluza preta também vamos ver que as pessoas podem participar ter uma experiência de participação direta saindo do hotel vão para pescar a centola depois tem uma aula de cozinha para aprender o melhor jeito de fazer centola depois lógico comem ela a pesca da centola as pessoas adoram porque fazem em situ e então a experiência é muito melhor e também na região dos lagos principalmente perto de Bariloche temos por volta de 30 cervejarias artesanais e o chocolate também as chocolaterias as pessoas podem assistir ao processo de elaboração do chocolate experimentar por volta de 30 fábricas também diferentes de chocolate tem a festa nacional do chocolate e estou lembrando agora que vocês têm lá em Portugal um escritor maravilhoso como foi o Fernando Pessoa que fez um poema muito lindo a respeito do chocolate depois eu aconselho a procurar na internet agora novamente nossa amiga a Estrada 40 que já tínhamos conhecido na região do norte nos acompanha também aqui na Patagônia para que vocês vejam que podem também fazer esse roteiro através desse produto turístico internacional se vamos passar neste mapa para que somente fiquem as cidades e os lugares que estão ligadas à produção vinícola do lugar então podemos dizer que na Patagônia temos adegas na província de La Pampa num lugar conhecido como Alto Vale do Rio Colorado depois também de Neuquem com dois lugares São Patrício del Charniar e Alto Vale do Rio Negro e depois também as mais austrais do mundo mas uma coisa importante assim como eu disse que lá no norte as adegas estavam bem próximas dos pontos turísticos principais aqui é diferente a Patagônia é muito grande então precisamos pelo menos viagens de duas horas e meia três horas desde as cidades turísticas mais conhecidas até essas adegas que eu estou dizendo Neuquem por exemplo é uma das províncias vitícolas mais jovens da Argentina com pouco mais de 20 anos de história lá as primeiras videiras se plantaram no começo do novo século como eu disse aqui em São Patrício do Charniar que fica a 40 quilômetros da capital da província que é Neuquem estas adegas estão situadas em zonas rurais com vinheiros que crescem sobre lombadas e movidas por imponentes planaltos patagônicos as jovens adegas de Neuquem produzem vinhos de alta gama e de reconhecimento internacional e também surpreendem muito o viajeiro com uma completa bem sedutora proposta inoturística são adegas de arquitetura moderna também com tecnologia avançada e com propostas participativas que incluem uma série de atividades pode ser olhar as videiras desde passarelas construídas para ter uma melhor vista das instalações e também hospedagem e spa nessas videiras nesta região tem um microclima que muitas pessoas dizem que pode se comparar com a borgonha francesa aí vamos ver então daqui a pouco algumas imagens mas também uma coisa uma novidade é que aqui em Rio Negro dá para fazer mergulho e visita uma adega submarina isto é realmente um produto surpreendente mergulho e as pessoas mergulhando podem tirar vinhos de uma adega que está no fundo do mar desde o ano passado mais de 500 garrafas se colocaram lá agora ficam umas 400 porque já 100 foram tiradas pelos turistas que já chegaram para fazer essa experiência também importante dizer que em toda essa região da Patagônia as rotas do vinho estão combinadas com propostas de agroturismo e chácaras familiares e especificamente na província de Neuquem elas estão próximas de jacidas paleontológicas então também podemos fazer uma mistura entre a rota do vinho e a rota dos dinossauros falando em cerveja pensemos que em Rio Negro em uma cidade chamada El Bolsón se produz 90% do núcleo para fabricar essas cervejas então podem ser cervejas com cerejas e podemos beber essa cerveja com por exemplo um hambúrguer mais um hambúrguer feito de cordeiro agora eu tinha dito que a única adega que está próxima de um centro turístico na Patagônia é aqui em Esquiel se vamos uma hora menos de uma hora até Trebelim e aí chegamos na adega mais austral do luto vejam aqui essas fotos aqui temos a rota do vinho em Rio Negro e vejam que temos roceiras mas essas roceiras ao pé das videiras não foram postas lá por uma questão de enfeite de decoração senão porque tem um bichinho que gosta muito das raízes das videiras mas ele gosta mais das raízes das roceiras então colocando essas roceiras lá estamos protegendo as videiras eu quero mais uma vez marcar o contraste e a diferença de paisagens das adegas que tínhamos visto no norte e essas adegas da Patagônia aqui os campos de tulipas podemos encontrar tulipas entre setembro e outubro aproximadamente e o marco da cordilheira e a bodega ou adega bem próxima vejam lá temos umas falências de fundo e mais videiras novas parte da Vindima da Patagônia e umas videiras que estão quase do lado do mar por isso eu falava dessa experiência de mergulho e adegas submarinas pensemos que 14 de dezembro desse ano vamos ter o eclipse total e essa província de Rio Negro está programando muitas atividades que misturam então o espetáculo que vai ter do eclipse com passeios de dia completo nas adegas então o clima frio e os ventos fortes fazem com que os vinhos sejam frescos elegantes com uma acidez bem marcada aí os vinhos que se destacam são Pinot Noir Merlot Chardonnay e Semilion e as receitas caranguejo já tínhamos falado da centola do cabrito e as frutas finas também como berries e cherries que levaríamos de lembrança os defumados porque tem defumados de uma série de produtos na região toda da Patagônia mais os chocolates e a cerveja artesanal mas eu sei que desde que começou esse webinar todo mundo está pensando quando vamos falar de Mendoza quando vamos para essa região de Cuxo que também tem Codilheira Neve e o bem famoso Malbec São João Mendoza e São Luís são as províncias que compõem esse território de contrastes que alterna vales e desertos ao pé da Codilheira então neve como eu disse aventura chancidas arqueológicas acompanham a mais conhecida rota do vinho o majestoso Aconcagua o cume mais alta da América com 6.952 metros de altura se conhece saindo da cidade de Mendoza cidade que chegamos depois de uma hora e 15 de voo desde Buenos Aires uma hora e 15 minutos e então baseados em Mendoza cidade fazemos uma série de passeios como esse de dia completo que nos leva até o limite com Chile mas lembram que eu tinha dito que temos também neve nessa região apenas 180 km de Mendoza capital na mesma estrada que leva até o limite com Chile podemos chegar nesse centro de esquina bem familiar e quando falávamos do norte eu pedi para vocês lembrar do Parque Nacional Talampacha que estava na província de La Rioja e eu disse que em uma hora apenas podíamos passar para esse companheiro também patrimônio da humanidade esse outro sítio arqueológico mas desta vez que fica na província de São João que é o Parque Provincial Estigualasto onde também através de milhões de anos a erução do vento provocou essas formas estranhas então chegamos aí e vamos continuar agora para Mendoza as adegas mendocinas nesta região de Cuxo na região toda temos 70% dos vinhos da Argentina por volta de 1.200 adegas das quais umas 300 oferecem experiências ao turista e outras 30 oferecem também hospedagem Mendoza foi escolhida desde julho do ano de 2005 uma das grandes capitais mundiais do vinho então para conhecer o processo de elaboração outra vez temos a nossa amiga que não nos deixa e ainda bem que não nos deixe porque ela é maravilhosa a Rota 40 ela vinha lembram falamos dela do norte passa pela região de Cuxo continua depois para Patagônia a cidade de Mendoza então é a que vive intensamente o tempo da colheita das vidas a Vindima durante os meses de fevereiro março e abril conforme o tipo de varietal e da classe de produção a que seja destinado as ruas amadurecem e são colhidas pelos Vindimadores para comemorar este momento os mendocinos fazem uma série de atividades culturais que terminam no primeiro sábado de março na cidade de Capitão com a festa nacional da Vindima esta festa é um dos acontecimentos principais da província e até transcende fronteiras e convoca a viajeiros do mundo todo começa um mês antes com o Abençoar dos Frutos cuja padroeira é a Virgem da Carrodilha e continua com a Via Branca das Rainhas um desfile pelas ruas do centro da cidade com as candidatas a Rainha da Vindima e termina tudo isso com um impactante espetáculo artístico que é presenciado todo ano por mais de 30 mil espectadores também cada ano no mês de abril num ponto que vou lhes marcar agora neste outro mapa vejam aí Mendoza bem perto da cidade bem perto nós temos duas localidades Luján de Cuxo e Maipú Maipú fica a 16 quilômetros de Mendoza capital e é um verdadeiro oásis de videiras e oliveiras eu diria que é um berço do vinho porque aqui foram encontradas as primeiras videiras na região então fazer turismo em Maipú é uma experiência vinculada aos sentidos porque as rotas do vinho e da oliveira são percorridas assim com todos os sentidos quase do lado de Maipú temos Luján de Cuxo que é conhecida como a terra do Maubeque o Maubeque é originário do sudeste da França mas se converteu numa casta emblemática de Mendoza porque lá encontrou características climáticas bem propícias para o desenvolvimento é de uma intensa cor púrpura e uma textura vigorosa que conquistou o reconhecimento internacional e foi ampliamente premiado em concursos enológicos então percorrer essas rotas do vinho em Luján de Cuxo permite conhecer um grande número de adegas onde podem ser realizadas outras atividades como visitas degustações participação na colheita cavalgadas pelas videiras e conhecer também a história dos primeiros imigrantes europeus mas saindo de Mendoza capital veja nesse outro lugar chamado Vale de Uco entre Mendoza capital e o Vale de Uco são 232 quilômetros que finalizam na cidade de San Rafael Mendoza até San Rafael 232 quilômetros atravessando o Vale de Uco esse vale está conformado pelos municípios de Itupungato Tunuxan e San Carlos com adegas de investimentos estrangeiros e locais investimentos nacionais mas também com uma arquitetura que se mistura com as paisagens uma dessas adegas no caminho foi escolhida como a adega de arquitetura mais bonita do mundo vamos ver daqui a pouco uma foto mas o conselho é pernoitar pelo menos passar uma noite numa destas adegas para ter uma experiência completa vinculada ao vinho uma vez que nós atravessamos o Vale de Uco chegamos em San Rafael depois de ter bebido muito vinho em todas as adegas do caminho podemos fechar com uma champanhe porque lá em San Rafael temos a principal champanheira do país se vamos desde Mendoza para o norte via terrestre fazemos umas três horas por estrada chegamos em San Juan e lá em San Juan podemos dizer que é o berço do cirá argentino o cirá que pode se maridar perfeitamente com um corte de carne próprio da região que é chamado punta de espaldas traduzido seria ponta de costas as pessoas dizem que este corte de carne tem a forma esta que estou mostrando agora da província de San Juan e San Juan também tem uma festa não é mesmo uma festa da Vindima mas é a festa nacional do sol também com uma série de atividades que lembram do cultivo do vinho e esse cultivo do vinho em San Juan se dá no vale de Calingasta que é o que estou mostrando aqui agora e mesmo que não tenha adega para mostrar mas não quero deixar de dizer para vocês a respeito de San Luis a terceira província porque é o reino do cabrito e embora esta carne seja preparada também nas outras localidades do país em San Luis se distingue pela forma particular de cozinhá-lo assado na grelha no disco de arado ou no forno de barro e sempre em fogo devagar muito devagarinho as pessoas dizem que o detalhe que torna o cabrito de San Luis tão delicioso é a fina capa de gordura crocante que cobre a carne capa que se derrete na boca como manteiga vamos lá então mostrar um pouquinho dessas imagens a festa da Vindima em Mendoza e outra coisa no Vale de Uco no mês de abril organiza-se o Wine Rock Festival quer dizer uma das adegas da região já para um target mais jovem talvez mas não é só adega e rock também tem gastronomia food trucks e exposições de arte agora se tem pessoas que gostam por exemplo da música clássica também na província na cidade de Mendoza e no Vale de Uco se organiza música clássica pelos caminhos do vinho e quem gosta de tango também pode acompanhar o evento chamado de tango e vinho também se faz aqui o que eu queria marcar de novo é a diferença de paisagens o ano todo isto quer dizer não precisa que os vejeiros fossem lá só na época da Vindima porque vejam agora nós estamos no outono e as paisagens do outono as pideiras com essas cores laranjas marrons ou mesmo na época de descanso no inverno sempre com o marco da cordilheira lá no fundo aqui temos aqui temos uma imagem da Rota do Vinho em São João outra mudança completa de paisagem e aquelas pequenas adegas não tão desenvolvidas tecnologicamente mas também muito charmosas essa que estou mostrando agora é a adega que o Gigi ganhou o prêmio como a melhor arquitetura para uma adega no mundo vocês veem que a ideia aqui é não não deixar que a arquitetura distraia a paisagem se não que faça parte da paisagem aqui também vejam essa adega o prazer de visitá-la e acompanhar o processo do vinho mas com essa paisagem da cordilheira nós estamos bem bem do lado uma arquitetura que não quer destruir a paisagem se não que quer ser parte da paisagem e perto da cidade de Mendoza as adegas mais antigas agora são museus museus com as primeiras ferramentas utilizadas pelos primeiros imigrantes que trabalharam na colheita também temos aí uma estrada de ferro dá para ver então que chegava o ferrocarril e agora fazem parte do patrimônio arquitetônico da província sempre acompanhando experiências de almoço porque lembrei que eu disse que é muito bom pernoitar pelo menos uma noite numa dessas adegas sim desculpa pela interrupção só lembrar que a todos os participantes que podem fazer perguntas no painel tem um comando onde vocês podem fazer perguntas caso tenha alguma dúvida perfeito vamos então dizer que tem diversos tipos de solos nesta região com vinhos principais como o Malbec Bonarda Syrah Cabernet Sauvignon Chardonnay e Vionner o que vamos comer aqui bom empanada é bom dizer que mesmo que são bem famosas no norte mas cada vez que temos um concurso que é todo ano no país o ano passado a empanada que ganhou foi precisamente a empanada de Mendoza como a melhor empanada do país leva aceitonas vasos de uva e é frita em gordura e podemos levar de lembrança essas mesmas aceitonas que estou dizendo lógico Malbec doces e azeite vamos passar agora para Córdoba no centro do país uma região de serras de fazendas e que está muito ligada à história da chegada dos jesuitas o ar por dos morros tomado aos vales aos lagos e rios dessa província central apenas uma hora e meia de viagem desde Buenos Aires chegamos na cidade capital segunda cidade importante do país logo depois de Buenos Aires e os jesuitas chegaram na região no ano de 1599 e estabeleceram uma série de escolas e universidades a primeira universidade do país foi aqui em Córdoba então para manter esse trabalho educativo tiveram que criar uma série de fazendas produtivas bem perto de Córdoba capital num setor de 250 quilômetros do lado de Córdoba cidade em passeios que podem ser feitos de meio dia ao dia completo então chegamos nas fazendas jesuíticas falar da rota do vinho em Córdoba e também falar da rota dos jesuítas o estado de Córdoba é um dos centros econômicos e culturais mais importantes da Argentina e em termos turísticos oferece incontáveis propostas para desfrutar da natureza do sul ao sul da cidade de Córdoba uma hora e meia de viagem chegamos numa cidade chamada Vila General Belgrano onde cada mês de outubro como se for na Alemanha se faz a festa da cerveja então vamos ver onde que estão localizadas as adegas em Córdoba e não somente as adegas se não também sítios como Colônia Caroja que oferece um tipo de gastronomia particular que tem muita relação também a chegada dos imigrantes italianos e espanhóis na cidade capital como é uma grande cidade também tem delícias próprias da cozinha de autor cozinha internacional com chefes muito reconhecidos mas se vamos para o norte os enchidos os queixos e salames de Colônia Caroja ou então a carne de Jesus Maria são acompanhados pelos vinhos artesanais da região em Calamuchita as especialidades da cozinha centro-europeia são saboreadas junto com as cervejas artesanais produzidas em General Belgrano como eu disse como também se faz lá na Alemanha aqui então temos em Colônia Caroja a influência dos imigrantes italianos e uma geração de jovens enólogos que são os que estão desenvolvendo os projetos de videiras na região vejam aqui então os enchidos os queixos os salames as experiências na rota do vinho e como novamente marcamos mesmo sendo uma adega mais simples que as que conhecemos em Mendoza ou em Cuxo em geral a paisagem também que faz com que seja uma experiência diferente vinhos então de tradição novos projetos vinhos chamados de Cabernet Franc Isabela Frambois e quando eu deixo Córdoba me levo me levo de lembrança o salame de caroia a cerveja os alfajores e os enchidos vamos agora então para o litoral da Argentina a região da selva das cataratas dos caudalosos rios Paraná Uruguai que rodeiam estas selvas e estas planícies também porque é uma região de planícies aí temos as províncias Formosa, Chaco Misiones, Corrientes Santa Fé e Entre Rios uma área ideal para pesca está rodeada de muito rio então ideal para pesca e apenas 300 quilômetros desde Buenos Aires chegamos então na cidade de Rosário terceira cidade importante da Argentina logo depois de Buenos Aires e Córdoba conhecida como Berço da Bandeira porque por este monumento que estamos agora olhando uma impactante construção de 10 mil metros quadrados desde o mirante do monumento temos uma vista imponente panorâmica da cidade e do rio mas também a região é mais conhecida pelas cataratas saindo de Buenos Aires uma hora e 45 minutos de viagem chegamos em Misiones e daí vamos para o Parque Nacional Iguazú que precisa um dia inteiro para ser conhecido não somente pelas trilhas pelo passeio inferior ou superior mas também tendo a possibilidade de pegar essas lanchas que nos deixam bem do lado nos fazem molhar com o água das cataratas uma proposta nova em cataratas já tem algum tempo mais diferente das tradicionais é conhecê-las sob a luz da lua passeios especiais que se passam somente nas noites límpidas de lua cheia também temos na província de Corrientes vizinha com Misiones aqui um parque nacional bem novo chamado Esteiros de Liberá onde é possível encontrar por volta de 85 espécies de mamíferos 35 de reptíes 45 de anfíbios e umas reservas de água doce mais importantes da América do Sul vamos então para Formosa esta outra província do litoral e aí temos o Pantanal que junto ao Pantanal do Brasil e aos esteiros do Iberá chama-se Banhado La Estrella é uma das reservas ecológicas mais importantes do continente hábitas de aves aquáticas capivaras lontras não aconselhamos ir no verão porque a temperatura é um pouco extrema a época sim para visitar vai entre maio e setembro e então vamos falar da gastronomia e das novas videiras do litoral aqui podemos percorrer a rota do mate aquela bebida tão compartilhada entre amigos família entre os nossos visitantes também e não somente a rota do mate mas também a rota do chá agora o chimarrão ou mate como nós chamamos ele sempre vai acompanhado de algumas ervas do lugar às vezes casquinhas de laranja é um símbolo do país mas ultimamente estamos fazendo algumas receitas de coqueteis sorvetes e outros experimentos utilizando como matéria prima a erva essa rota do chá que eu falava dá para percorrer também na província de Misiones perto da cidade de Overá e também continuar a rota do chá chegando a uma cidade chamada governador Virasoro em Corrientes a gastronomia do lugar pratos assim baseados em mandioca fervida frita ou assada na farinha que dela se produz o milho também e os peixes peixes de rio que formam parte da mesa do litoral os mais saborosos são a boga o surubi o pacu o sábalo o bagre e para a sobremesa utilizamos as frutas do lugar próprias de áreas tropicais mamão laranja tangerina abacaxi abacate manga goiaba entre outras mas também gastronomia exótica em pratos como chacaré que é de uma carne muito nutritiva e experimentar a chacaritia que é madeira de uma árvore chamada assim chacaritia mas que dá para comer também isso sim pode ter sido fervida durante 15 horas para que seja mais macia e de adoçá-la a respeito do vinho as facendas cenológicas desta região estão na província de Entre Rios perto das rotas dos rios Paraná e de Uruguai aí podemos misturar o vinho com um assado com couro e tem muitos festivais na região toda em torno à pesca o meu de Formosa também é saborosa e Rosário tem um polo gastronômico aquela cidade que está perto de Buenos Aires um polo gastronômico numa avenida principal bem perto do rio com por volta de 40 restaurantes um ao lado de outro por último vamos ver essas imagens dos peixes da região do chipá aquele pausinho recheado de queijo às vezes de carne também o chimarrão que já era conhecido pelos guaranis da região que os jesuítas ajudaram para industrializar melhor e as imagens outra vez com uma paisagem completamente diferente das outras regiões das videiras em Entre Rios Entre Rios e Esteros os vinhos que se destacam Tanat e Vinoa e as receitas como já disse chipá peixe e xacaré e nós levamos erva mate e aquela madeira para adosar nossa viagem por último vamos falar de Buenos Aires cidade e província vamos falar que Buenos Aires como uma grande cidade que ela é tem um sem fim de restaurantes dos quais oito já fazem parte da lista dos melhores 50 restaurantes da América Latina mas também oferta de coqueteleria bares notáveis por volta de 84 bares alguns são notáveis pela arquitetura pela antigüedade os outros chamados de speak easy onde tem que se entrar com um código e uma reserva feita com antecedência e também bares em terraços as pizzarias da Avenida Corrientes na verdade que a cozinha crioula está também misturada com influências da imigração europeia dos séculos 19 e 20 eu sei que falando em carne tem muitas opções em Buenos Aires mas aqui convido para deixar um pouco e entrar no interior da província de Buenos Aires fazer alguns passeios de dia completo se as pessoas não podem pernoitar numa das tantíssimas fazendas da província de Buenos Aires pelo menos podem conhecer as tradições a cultura a carne as danças através de um passeio turístico chamado de festa gaúcha fazendas que ficam não mais do que 70 ou 80 quilômetros desde Buenos Aires mas se tem tempinho para nos acompanhar mais para beira atlântica mais perto do mar e também conhecer algumas das fazendas que estão no interior da província não precisa fazer uma viagem tão longa porque se nós vamos até a capital da província de Buenos Aires uma cidade chamada La Plata apenas 57 quilômetros desde Buenos Aires La Plata é o segundo produtor de cerveja do país e caminho até La Plata ainda passamos por uma cidade chamada Quilmes que tem um pátio cervecheiro e La Plata também possui um polo gastronômico e faz alguns eventos como piqueniques urbanos com uma série de full tracks com chefes de fama internacional mas que nessa época vão então para acompanhar esse evento dos piqueniques urbanos e chegamos no sul da província até nossa cidade de praia principal que é Mar del Plata que é o terceiro produtor de cerveja e hoje também dá para experimentar os doces que vocês já conhecem que chamamos de alfajores aqui temos algumas imagens de Buenos Aires o bairro de Puerto Madero que é polo gastronômico com mais de 60 restaurantes o centro da cidade onde temos pizzarias bares de todo tipo os terraços para acompanhar os coquiteis também e as fazendas no interior da província de Buenos Aires aí temos uma imagem de Mar del Plata e perto de Mar de Plata mais mais para o interior da província chegamos num lugar chamado Sierra de la Ventana onde estão se desenvolvendo também uma série de videiras jovens agora perto de Buenos Aires apenas 100 120 quilômetros temos outros polos gastronômicos por exemplo a ruta do Queixo em Suipacha e outros lugares como Canuelas Carlos Quim Uribe Larrea que permitem acompanhar essa gastronomia de carne e outras também que foram traduzidas pelos imigrantes e que agora nós temos assim faz parte da cultura gastronômica da gente Coquiteis então e as imagens da ruta do vinho nesses novos empreendimentos da província de Buenos Aires vinhos que se destacam na área Sauvignon Blanc Chardonnay Pinot Noir eu não queria terminar essa essas exposições a respeito da gastronomia sendo uma imagem do doce de leite bem gostoso porque falamos do churrasco falamos da cozinha fusão da costume trouxida pelos italianos e agora que nós dissemos bem nossa do bermute antes do chantar podemos levar como lembrança dessa região o molho de chimichurri esse doce de leite mas eu dizia que não queria terminar sem lembrar que aquele escritor tão maravilhoso que Portugal tem que o Fernando Pessoa ele disse que a vida é boa mas se tiver vinho é ainda melhor acompanhamos essa viagem então pelas rotas gastronômicas da Argentina se houver perguntas se tiver alguma dúvida eu fico aqui esperando então e agradecendo muito por ter me acompanhado nessa viagem dos sentidos nossa Diana que boa apresentação muito obrigada um prazer te escutar e viajar pela Argentina como a Argentina tem diversidade como a Argentina tem opções para combinar para misturar roteiros para experimentar toda essa gastronomia que a Argentina tem incrível já que estamos babando na Argentina estamos na hora do almoço então estamos com um pouco de fome eu acho mas temos muitas opções sim lógico temos muitas opções para fazer roteiros especiais focados mais nos vinhos na gastronomia da Argentina que é muito diversa Diana queria te convidar para acessar a câmara para que as pessoas possam nos ver e gostaria de fazer algumas perguntas que estiveram fazendo para a gente aqui Cristina Valério está nos perguntando quanto tempo sugerem para o viajante europeu ficar na Argentina para ter uma noção geral do país só tem duas semanas que opções podemos ter Bom na verdade uma pergunta difícil porque vocês têm visto que temos tanta coisa para ver na Argentina e um país tão enorme mas eu diria que com duas semanas dá para ver bastante e o conselho seria por exemplo dessas duas semanas passar uns cinco dias mínimo na região do norte e outros cinco dias na Patagônia e deixar o resto para conhecer por exemplo Buenos Aires e ao redor mas para o norte mínimo cinco por noites por tudo que tem que ver lá e talvez uns três por noites também em Cuxo aí seriam uma semana para norte uma outra para Patagônia uns três dias para Buenos Aires e os outros três lá em Mendoza por exemplo Perfeito temos muitas opções é difícil essa pergunta porque também depende o que as pessoas desejam experimentar ou ver porque as paisagens são tão diferentes e depende também da época do ano que as pessoas viajarem então é difícil mas sim duas semanas eu acho também concordo Diana que é uma boa opção principalmente para aqueles que estão viajando de Europa que bom deixa-me grata que saudades dessa terra linda fantástica estivemos já respondendo algumas perguntas a maioria das pessoas está nos perguntando se vai conseguir assistir novamente essa apresentação lógico vamos enviar por e-mail aí o nosso colega Ariel colocou também para todos o link para que vocês possam ver consigam ver o resto das capacitações que vamos continuar fazendo fornecendo para todos vocês Diana muito obrigada a verdade que foi um prazer viajar com você pela Argentina conhecer mais um pouco imagina conhecer mais um pouco das rotas dos vinhos que nós temos da cultura das pessoas da gastronomia da Argentina maravilhosa que temos que sempre vamos estar prontos e com os braços abertos para receber todos vocês muito obrigada e tomara que gostem que hayam gostado que hayam conseguido aprender mais um pouco da Argentina muito obrigada a todos por nos acompanhar hoje obrigada também obrigada prazer vamos ver agora um vídeo para fechar essa apresentação e E assim, desculpa. E assim, desculpa. E assim, desculpa.